Falando nesse negócio de dose, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que assim... O que tá sentando o cara aí, de 120, 130 quilos, né, meu vizinho? Time Crisaceiro... Mas você gosta de bater também? Não, eu quero saber a opinião deles. Falando que estão tomando 200 mg... Ah, mas o Ada também já foi convertido. O Ada veio aqui outro dia e falou que 300mg na low dose... Eu fiquei decepcionado no último podcast, o Adam falou que dava pra ficar com o tamanho do William, com 1 grama na semana. Oi? Hein? Com o tempo, você falou que com o tempo dava. Tempo que a... Só se for na sala do tempo do Dragon Ball Z, cara. Não, peraí, então vai. Deixa eu me retratar, por favor. Por favor, por favor. Deixa eu explicar, então, vai. Que isso é uma pergunta que o pessoal me faz muito também, né? Mas, Adam, e aí? Você acha que dá pra ficar daquele jeito com 1 grama? Dá. Em 15 anos. Ah, mas... Em 10 anos. Mas e aí, o cara... Será que pra chegar naquele tamanho... Será que ele não teve que abusar lá no começo daquela... Fazer o dragster que a gente tava falando agora? Mas assim, ó... Eu já vi muito cara grande. Com 4 duras por semana. Só 4 durinhas. Só 4 durinhas. Pô, 4 duras é 1 grama. É 1 grama. Por isso, mais... Só. Ah, só isso. Só isso. Mais 24 de GH... Não, não, não. Só com dura. Já vi muito. Muito. O que é cara grande? Não, mas não é um competidor de 120 quilos, caralho. Não, mas 110... Competidor? Não é um competidor. Mas cara grande. Estamos falando de atleta de palco, né? Não, eles estão falando de open. Ah, quer saber de... É, mas é que assim... Que cara grande é muito subjetivo. Pô, o cara é grande. Beleza, o cara... Às vezes é colição, né? É, então... Às vezes o cara já nasceu com a estrutura. Não, mas é porque daí, se a gente for falar de campeonato... A gente vai falar de droga que é menos anabólica. Porque é um ganho mais seco. Então aí você vai usar uma dose maior. Aí sim. Mas, porra, um grama de texto dá pra ficar muito grande. Só que leva tempo. E a galera não quer. E assim, a gente... Eu acho que o Adam compartilha a mesma filosofia que eu, que é melhor você usar uma dose com que você consiga usar... Por mais tempo. Muito mais tempo. Né? Então assim, ah... O cara nunca vai começar com um grama, né? Isso aí é retardado. Mas o cara começa lá uma dura na semana. E vai até atingir um platô. Dá pra ficar um ano com uma dura por semana evoluindo. Aí o cara... Até mais, até mais. Sim. E evoluindo. Evoluindo. Aí o cara, pô... Chegou num platô, vai pra duas duras. E vai, e vai, e vai, e vai. Cara, até o cara... Chegar num platô com um grama é muito tempo, velho. Dá pra ganhar muita massa. Comendo e treinando direito. O problema, Gabi, é que eu entendi a pergunta deles. É a pergunta que muita gente faz pra mim também. E é foda, porque é o que eu falei. A gente tem essa questão educativa junto. Mas... Ô, Adam, mas não. Mas é assim. Eu quero chegar naquilo ali. Eu quero chegar no bebezinho ali e eu não quero levar 10 anos. Você não acha que o Super abusou no começo pra poder chegar nisso? E agora que ele tá colocando o pé no freio? Porque talvez tenha dado alguma merda. Ou os meninos mesmo, o William, que nem vocês falaram. O Boff, o Rafa. O Cruz também ontem aqui falou... É, o Cruz, o mesmo acordo. Pô, o Cruz aqui... Quase que eu ligo pro Rocha ao vivo. Falei, mano... Você tá me tirando, caralho. Exato. Tipo, será que não teve que dar esse sprint no começo pra depois poder colocar o pé? Eu falo, tá. Sim. Colocar a merda pra funcionar? Então tá bom. Sim. Muito cara abusou no começo. A gente abusou pra caralho também. Nem todo mundo vai crescer. E eu sou pequeno. E eu tomei bomba pra caralho. É. É. Mas fez o resto pra caralho? Comeu pra caralho, treinou pra caralho. Não, treinar ele treinava pra caralho, velho. Ele é powerlifter. É, o Carmeis que treinava pesado. Tem várias lesões. Mas assim... Pra vocês verem a importância da dieta. Exato. Pelo outro lado, eu era o cara que comia bonitinho. Mas eu treinava mal. Isso é verdade. Então assim, de novo, não adianta. Tipo, ah, muita gente tá perguntando, ah, e se eu der esse sprint? Sei lá, você pode ser um cara que só vai se fuder de colateral. Porque... Pode ser que você fique com pressão alta pra sempre. Ah. Tá legal? De novo, né? Paga o pacho. Vai lá. Dá um treino com ele pra ver se você merece tomar 3 gramas de bola. Se você vai saber fazer valer essas 3 gramas de bola. Agora, já que a gente falou nisso, vamos falar sobre honestidade. Tem um monte de gente também que pra ficar grande fez uma coisa e depois se manter grande é outra coisa. É. É o que a gente fala sempre. É. A gente fala isso sempre. Então assim... Hoje eu, se eu quiser pagar de gostoso aqui e falar, galera, eu sou amadona na semana e 4 dequinha de farmácia, eu fico com 105 quilos, 110 quilos, bem pra caralho. Um 4i de GH. Mano, me mantém com 110 quilos. Só que, porra, eu já tive que me arrombar pra chegar. Todos nós, exato. É, e aí é difícil você entender o seguinte. Se a gente tivesse ido devagar nesse esquema de aumentando a dose cada vez que atinge um platô. Mas um platô verdadeiro. Um platô verdadeiro é. Quando não responde mais, mesmo mudando dieta e treino. Tá. Se a gente tivesse levado 10 anos pra chegar nesse shape. Ou faz uma loucura no começo, chega rápido e depois só mantém com dose baixa. Qual seria a diferença na qualidade desse shape? Eu acho que o cara que foi devagar, ele seria muito mais denso. Pra ele seria muito mais fácil manter esse shape com uma dose baixa. É. Porque eu vejo, por exemplo, né? Desde que o Pacho decidiu parar de competir, ele, antes, ele tinha uma dificuldade tremenda de segurar peso. Ele é ectomorfo pra caralho, né? Depois que ficou meses com 150 e poucos quilos, e aí ele parou de competir, foi nos cardiologistas, o cara falava, velho, tem que tirar o pé, pá. Com uma dura por semana, ele mantém 135, sem dificuldade, né? Mas teve esse período de consolidar, né? Isso aqui é meu sim. Fase de consolidação, que é uma coisa que a gente bate na tecla. É porque a galera muda de off pra cutting, assim. Exato. Aí o cara tá comendo 4 mil calorias, corta pra 1.500. Você fala, velho, jogo fora meses, tá ligado? Meses. Sério? Lógico. Sim. Aquela massa não é tua. É, o pessoal me critica até, porra, você tem que secar, que sei lá o quê, pra consolidar. Cara, eu tô aqui na minha, só crescendo. Você tá consolidado pra caralho, velho. Eu te vi aqui há dois meses atrás, mano. Você tá todo mundo diferente. Que mané. Não, você tem que secar pra consolidar, vai tomar. Não, você tem que chegar a tantos por cento de BF, mano. Tô de boa. Mano, eu tô com meu adipômetro aqui, velho. Eu tiro o teu percentual agora. Não, não dá ideia. Daqui um mês a gente faz, a gente brinca. Acha? É, mas é bem isso. Porque quando você acabou de ganhar, não é teu. Aquilo ali tá sustentado por droga. Quanto tempo tem que manter ali pra falar que, porra, ganhei aquilo? Ah, então vamos inventar a regra agora. É, não. Não. A sua experiência, o que você viu, o que você vivenciou. Três meses. Três meses. De estabilização. E aí você pode fazer um cutting, o cara vai ficar, vai se preservar. Agora, mudou. Bom fim cutting. Cara. Ela vai ficar, vai ficar. É. Ela vai ficar. Obrigado.